Vamos iniciar, então, o nosso evento dessa manhã, né, da nossa semana acadêmica, né, com a peça da professora maravilhosa psicóloga Cris Scott, que todas as escolas da QI hoje estão aqui conosco, né, na nossa primeira semana acadêmica dos cursos técnicos. Então, gostaria de agradecer a presença de todos os professores, né, nessa manhã, compartilhando com nós esse momento tão importante para todos. Então, essa peça da prof. Cris, ela retrata, tá, a história de Maria, né, a sua infância, a sua adolescência. Então, ela vai ser compartilhada em dois tempos. A sua fase adulta, depois, no segundo momento, e nesse primeiro momento, ela vai falar da Maria Criança. Tudo contigo, prof. Cris! Bem-me quer, mal-me quer. Bem-me quer, mal-me quer. Isso aí, perdoa, ainda pedi para os meus alunos. Desculpe. Começa. Bem-me quer, mal-me quer. Bem-me quer, mal-me quer. Mal-me quer, bem-me quer. Oi! Posso brincar com vocês? Não! Tu é chata! Tu é gorda! Tu tá sempre triste! Tu tá sempre irritada! Nós não te aguentamos, colega! Mas eu quero brincar! Eu sou criança! Deixa eu participar! Pessoal, vou botar lá no coração. Vê se vocês conseguem escutar. Porque eu não tô conseguindo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia-volta, volta e meia. Vamos dar o anel que tu me deixes era vindo e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco chata. O palhaço, o palhaço tem sido meu amigo. Por quê? Porque ele é feito de palha e de aço. Porque ele é taxado como um mascarado. E ele traz um sofrimento dentro de si, mas tem que sorrir pra vida. E assim, o meu companheiro, nessa vida toda, tem sido meu palhaço. Ele me representa. Os momentos de dor, é ele que está comigo. Mãe! 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 As minhas amigas não deixaram eu brincar. Mãe, por que que isso acontece comigo? Maria! Tu és insuportável. Tu és chata. Tu estás sempre com dor de cabeça e irritada. Maria, nem eu te aguento. Tu não sabes o esforço que eu faço pra te criar. O teu pai te abandonou. Mas, mãe, que culpa tenho eu? O teu pai te abandonou e me abandonou. Maldita hora que eu engravidei, Maria! Mãe! Para com isso! Para de me chamar de Mãe! O meu nome é Maria! Mãe, por favor, por que tu faz isso comigo? Porque eu também sofro. Porque é difícil a vida. E tu, na tua escola, nem a matemática tu sabe. Mãe, eu sei! Mãe, eu sei! Eu sei dividir! É só que eu sei, Mãe! Somar eu não sei. Porque eu tenho passado esses meus oito anos da minha vida somente dividido. Dividido amor, dividido atenção, porque nada se soma, Mãe! Maria vai crescendo e dentro dela esse sentimento vazio, esse sentimento de menos-valia, porque não é reconhecida pela sua mãe, não é reconhecida pelos seus colegas, por ser tão sensível. E nesse momento, Maria cada vez se encolhe mais para a vida. E passa a ser uma criança constantemente cheia de dor. Dor física, dor da alma. Maria vem, cara! Ela está chamando. Sim, Mãe! Come essa comida! Eu não quero comer, Mãe! Eu tenho ânsia de vômito! Não cobre essa comida, porque eu estou te mandando! Tu és uma peste! De novo terei que ir para a escola para dar o quê? Eu ouvi os teus professores falarem mal de ti, mas, Mãe! Por que fazes isso comigo? Que mal te faço, Mãe! Maria vai se desenvolvendo dentro desse núcleo familiar, mãe, avó, e cada vez mais introspectiva, doída e tenta se superar cada dia que faz. Eu tenho que entender a minha mãe, Deus! Deus, eu que confio tanto em ti, Deus! Por que que tu me abandona? Eu sou criança, por que que tu me abandona num momento como este? Por que que tu não me escuta? Fala, o anjo da guarda, por que que tu não me escuta? Eu preciso só de amor, é só isso! Eu sou isso! Até que tu me abandonou. Minhas amigas Sumiram. Mas eu vou tentar me erguer dentro do que eu posso. E vem chegando, então, essa minha adolescência. Eu não sou criança, não sou adulta, eu não sei quem eu sou. E essa adolescência, que me faz cada vez mais introspectiva, temerosa, Amiga! Preciso falar. Ah, de novo, Maria. De novo, com esse teu mesmo discurso, Maria. Tu tem que sair, tu tem que aproveitar, tu tem que curtir a tua vida, mas eu não consigo. Eu tenho menos-valia. Eu não te amo, eu me acho gorda. Eu ouvi na minha infância que eu era gorda, que eu era gorda, que eu era chata. Amiga! Maria, para com isso, Maria. Vamos nos divertir, vamos sair, vamos fazer festas. Eu não quero. Afinal de contas, eu ando muito enjoada, eu vomito muito, eu tenho dores de cabeça, eu tenho enxaquecas crônicas. Maria, olha só, Maria, cada vez que tu me liga, tu vem com um discurso doloroso. Tu é queixosa, ou melhor, tu é bolo e queixosa. E nós não aguentamos mais. Nós, tua amiga, tuas amigas, não aguentamos mais. De uma vez por todas, pega o telefone que eu vou te passar, um número de um profissional para te atender. Porque isso não é normal. Tá bom, amiga. E vai se passando o tempo, minha amiga liga. E Maria atende o telefone. Amigas, vamos sair, hoje vamos. Hoje eu estou disposta. Hoje eu acordei melhor, ok. Vamos para a festa, vamos. E a música que eu mais queria escutar era... E a música que eu mais queria escutar. E a música que eu mais queria escutar. Vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há... Eu disse... Por que que o céu é azul? Explique a grande fúria do mundo. E isso eu vinha perguntando para os meus pais, para a minha mãe, quando eu via o meu pai eventualmente. Por que que os nobis são brancos? Por que que o céu é azul? E nunca me foi respondido. Chego na minha adolescência com esse vazio ainda, com esses traumas da infância que eu ainda carrego. Mas nessa festa... Eu conheci o amor da minha filha. Pedro. Pedro. Eu estou muito feliz em ter te conhecido. Meu coração está cheio de amor. Nossa, para uma mulher espetacular. Nossa, eu também estou apaixonada por ti. Eu quero me casar contigo. Nossa, como eu sou sensível. Sim, eu sou muito sensível. E eu gosto de várias coisas, sabe? Eu gosto de fazer várias coisas. Tu gosta de estudar? Gosto. Como é que a matemática é ótima? E a tua vida profissional... Não, eu estou ainda no caminho. Eu quero casar contigo. Eu estou apaixonada por ti. E eu gosto de te perder. Tinha do meu atrasamento. Tinha mais feliz na minha vida. Que alguém está me dando. Que eu mais precisava de amor. E eu estou tão feliz. Hoje eu vou dizer sim. E nós vamos viver para sempre juntas. Eu, Pedro, aceito Maria. Como minha legítima esposa. E prometo amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, Maria. E que vai todos os dias da minha vida. Até que a morte me separa. Os sonhos mais lindos. Sonhei. De que meras mil um castelo ergue. E no teu olhar, tonto de emoção. Com sofrer que tão mil venturas previ. O teu corpo é a luz e 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 a luz. Poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prente e negrilha, entontece. É fascinação. Amor. Amor. o meu amor. Oh, de novo, Maria. Pedro, eu preciso que tu me dê uma dica. De novo, Maria. Maria, tu estás me cansando com essa dependência emocional. Eu não aguento. Mas, Pedro, deixa eu falar. Quando eu chegar em casa, nós vamos conversar depois. De uma noite, cada dia. Pedro não entendeu a minha dor. Na verdade, ele não suportou a minha carga. Porque eu exigia dele demais. Constantemente eu exigia a presença dele. Pedro, me desculpa. Eu não aguento mais te escutar, Maria. Eu não imaginei. Eu achei que a tua sensibilidade não chegasse ao ponto. Tu é doente. Tu é deprimida. Tu é louca. Eu não sou louca, não. Eu juro que eu não sou. Eu, quantas vezes, eu não consigo me encontrar. Tu é louca, Maria. Não dá mais. Eu não suporto mais. E eu quero a separação. Mais uma vez, eu me encontro nesse vazio. Mais uma vez, eu desperto e tento despertar para algo que está dentro de mim pensando que é a morte. Eu quero morrer. Eu não suporto mais viver. Na verdade, isso está silente em mim desde o meu minha infância. Eu não sei o que fazer na minha vida. Eu nunca tive amor de mãe. Eu nunca tive amor de pai. Eu nunca tive amor por mim. as pessoas zumbam. E eu não consigo encontrar a saída porque eu estou com os meus olhos sujos. Eu não enxergo nada com clareza. e eu penso na morte constantemente. Eu não suporto mais. Eu quero morrer. E mais uma vez, tu me abandonaste. Mais uma vez, eu acreditei em tuas palavras e tu dissestes para mim que estaria me amparando, Senhor. e, na verdade, você estava louvando. Eu não sei o que fazer. Eu sou uma premédia e matar seria a saída. Mas agora eu lembro que minha amiga minha amiga ela me passou um telefone no WhatsApp. Eu acredito que ainda dentro de mim há uma luz que me ajude a encontrar essa saída. Amor, eu preciso de ajuda meu nome é Maria. Eu preciso sentir toda a vida. Estou contigo, Maria. Eu vou te ajudar a ser de Deus. Sabe que não estás detenida? Sabe apenas uma tristeza, uma emoção inerente, um sentimento inerente e um imensal. Maria, eu vou te contar que todas as saídas estão dentro de ti. Todas as possibilidades de alegria, de vida estão dentro de ti. Não deixe que esses traumas infantis te impeçam de viver e de acreditar que amanhã pode ser diferente. Maria, tu deste-os o primeiro passo e aqui tu estás. Acredite que muitas vezes nos dizem que somos loucos e não somos. Mas o que é ser louco? Maria, que bom. Remédios que não vai precisar. Tu só precisas ser acolhida. E tu está sendo acolhida por mim. Bem-vinda com a força de saúde mental. Maria, a partir deste momento tu vai te curar. da dor e da dor. Descansa. Bem-vinda. Eu tenho que fazer. E eu vou dizer para vocês que tem uma música linda que eu gosto muito dela. que eu escuto muitas vezes quando eu estou um pouquinho para baixo. Porque hoje eu estou em tratamento. Aquele homem da qual eu me apaixonei foi o homem que eu precisava naquele momento até para estabelecer limites. Até para que eu buscasse a minha identificação. Eu agradeço pela vida que a mãe me deu. porque é o que ela podia me dar. Aquele pouco amor era o que? Era muito para ela. Porque ela também teve uma vida sofrida. Então eu me perdoo, eu me liberto, eu me amo. E estou pronta, renascida, ressignificando a cada dia da minha vida. e de nada é eterno. O que sentimos hoje pode ser transitado a um mundo e o melhor. Dentro de nós tem todas as respostas que precisamos. É só a gente se escutar. E qual é o melhor momento da escuta? é o silêncio. O silêncio é rico e lá me recolho. Lá eu preciso forças para continuar essa caminhada alegre e feliz. Vamos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto